Música Olá amigos, eu sou o Lucas e hoje vamos fazer mais uma aventura no Super Mario Galaxy Então vamos lá Vamos Então vamos lá Lucas vamos para o primeiro planeta que mandaram a gente, a primeira galáxia primeiro planeta O que a gente tem que fazer? Tem que ir Tem que ir lá as coisas né A gente tá de dois jogadores eu tô ajudando aqui, deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo atrapalhar eu consigo atrapalhar, eu acho Ah, boa Eu jogo estrelinha, mas você tem que pegar estrelinha Eu tenho seis Esse botão é aqui De cima? É Ah é, pronto Posso te ajudar Espera, eu chego perto e rode Foda Pronto, tô te ajudando Eu sou o P2 aí gente Eu sou Eu ainda tenho uma estrelinha aqui que é o P1 E eu posso pegar as estrelinhas também passando Em cima né Em cima Será que tem alguma coisa aqui? Não, não dá pra entrar E subir, será que dá pra subir? Sobe na árvore, não dá? Tá se eu correr talvez Aí ó Ó Ah Acho que tá aí Meu Deus Você tinha conseguido Aqui ó Liz Ah tá Tá só pra usar o cano É, pra usar o cano que a gente já visto lá em cima Vai lá, tenta de novo Vai, vai, pula Não dá Tem que ir mais pra longe Será que tem um outro salto? Ele cai, não adianta Então vou tentar pular pra cima da árvore dessa dele Não, a árvore é mais alta Ela talvez não escorrega Pula pro lado Ih, isso sempre pro lado Não dá Ele não deixa eu colocar pro lado Será que tem que chegar aí de outra maneira? Vou tentar pular aqui ó Por aqui Até lá em cima Não dá Não dá Tá bom, vamos continuar Depois a gente descobre como é que vai lá Será que é assim? Se algum Se algum inscrito souber como é que chega lá em cima Comenta aí embaixo É isso mesmo Tá, vamos seguir Vamos ver aqui pra baixo Ó Ali, ali Pera Vou virar aqui ó Aqui Chega de estrela Pega aqui ó Pega aqui ó Vou pegando, vou pegando Não, não já vendei não Não? Não precisa de estrela tanto Você não consegue matar Ah, eu achei que eu matasse Não, você só consegue Vai tordoar Os pequenininhos Você deve conseguir Ó Ah, eu tenho que escaparando aqui Volta, volta, volta Ó Vida Uma moeda igual a vida Aqui nesse Olha aí ó Fala com esse bichinho aqui Vou falar Eu tô preso Ah, tá falando pra pegar É, tá falando como pega as estrelas Mas a gente já sabe Tá falando só que se a gente tiver jogando a mão É só colocar o dedo na tela Mas a gente já tem Se a gente coletar 50 estrelas A gente ganha uma vida Ah, então é bom não ficar gastando É Tá falando como é que coleta Ó, pegando lá Eu tô pegando Vai Tá aqui ó Pega daqui ó Aqui tá Ó, o cano aqui ó Pera O cano ó Será que vai lá? Vamos testar A gente vai em outro lugar desse cano A gente testa A gente vem pra cá Olha a gravidade muda Que legal Que irado Ah, nota musical Ah, eu podia ajudar Vai, vai, vai Tô indo, tô indo Vai, 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 vai Ó, eu tô cano Deve ser a saída Mas eu preciso que eu tá na casa Boa noite Tem coisa pra pegar ali Tem moeda no show Não, acho que não manda não Tá andando, tá andando Eu vou pegar, vou pegar Peguei Roda, roda em cima desse negócio aí Acho que não é nada não É só em feio Não é nada É só em feio Estranho Aí, ó Dá na casa Ah, é verdade Vamos ver ali Aqui a placa É só mostrando que a gente pode Em qualquer momento Voltar pro conservatório Mas a gente não vai levar As estrelinhas Ih, caramba Ó, tem um cano aí A gente não entrou Vou entrar Ah, só saiu do outro lado Tenta derrotar esse aqui Ó, se eu bater Se derrotar Não, não Com a estrelinha Ó, se mais distrai, ó Não, mas tenta com a estrelinha Só pra ver se o Bumba Você consegue O Bumba vai ficar Acho que eu sou pra baixo Se eu tiro nele Tento É Mas ele fica mais fácil Porque eu só posso chutar Não, aqui ainda não Ainda não Tem mais coisa Ali sai, né? É Ó, tem essa ponte A gente já tá nessa ponte A gente vai Vamos ali agora Ó, sei de estranho Aqui embaixo é a casa Mas eu acho que é só isso mesmo Não, mas aqui Ah, tem a ponte Tem a ponte Eu tô pegando aqui, vai Ó, a gente não foi mesmo Roda Pega, pega, pega Boa Falta duas Estrelinhas Agora a gente pode É, pra lá A gente pegou tudo Ai, 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 ó Pega aí Pronto Pronto Ih, caramba, olha isso É um Mendoim Tá Ih, é de pegar os cinco pontos Tá Foi uma Consigo atrapalhar aqui? Dois Eu acho que eu consigo quebrar ela Ó, eu consigo parar Tem que parar na posição certa Pra eu conseguir acertar ela Não dá A outra Será que se eu parar Elas se acertam Deixa eu uma parada Aqui viesse Deixa ela parada Essa daí Essa aqui? Deixa ela parada Vamos ver se a outra Destrói Deixa aqui parada Deixa as outras aqui Essa daqui Ah, boa estratégia Faltou nove só Aqui, ó Vamos parar essa Aí, parei Vai Cadê? Aí Pou Boa na Pega a ponta Peguei Olha a estrelinha aqui Ali Fala com ela aí Você Tá falando que se a gente se machucar A moeda recupera a gente Recupera a vida Ah, é daquilo É Aqui, ó Mas aqui recuperaria Recuperaria, né? Se a gente fosse perdido Falta um aí Onde é que tá? Ali Aqui Boa Ih, fica andando devagar nessa lama, né? Era só pra atrapalhar quando tivesse as pedras Mas agora que a gente se livrou dela Tá tudo Uhul Uhul Ó, tia, eu jogo uma estrelinha nele Só uma, só uma Só uma Só uma Que difícil me dar em jogar isso Não, também Não, aqui eu vou fazer, ó Tá Pera, pera, pera Você bate em mim Eu, 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 eu Bate Bate em você, acontece o quê? Se você ficar ali, eu pulo e Fui jogado Mas pera, tinha coisa embaixo Aqui, ó Aqui Não bate em mim não, não bate em mim não Eu não sei Ué, é isso? Eu tô morrendo Ah Eu tenho que tirar Tá, eu acho que ele tem que derrotar tudo Tem que derrotar tudo Você tem que, você tem que atentar ele Era isso? Eu não sei, eu sei que eu te ajudei Quando você tava preso, eu bati Acho que era isso Vai morrendo Tá Eu não consigo chegar Não, mas eu peguei Ó Caramba Foi de um planeta pro outro Pra planta Aqui o bicho Bate nele Para ali a pedra Que outro? A pedra, a pedra Será que alguma outra pedra? Tem, tá vindo, tá vindo Não, mas... Ah, tá aí Aê, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Aê, pronto Falta três só pra gente Ai, ih, essa aqui eu acho que você vai ter que parar Ah, não, tem outra ali Mas eu acho que ela tá fazendo outro caminho Não, 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 não 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 É, elas não estão no... É, elas não estão no... Ó, tem um negócio que corte pedra ali na frente Ó, não tem mais estela Ali, ó, cadê, ali, ó Cadê aquele negócio aqui, ó Em cima Pera, eu tô pegando aqui as moedas Não vou pegar na ultimidade Aí, ó, ó, ó Para aí, para aí Chega parando aí Boa Tá Caramba Aê, eu tô atrapalhando ele Eu tô matando esses pequenitos aqui primeiro Ah, tem que jogar bola nele Joga bola nele Ah, é Tem que socar Ai, pro outro lado Tem que ser do ladinho certo É muito... Ai, ai, ai Ah, você tem que socar pra frente É? É Assim que era quando você ia se voltando Ai, maluco Você também pode jogar Mas eu acho que o meu vai devagar Não, toma cuidado Não, toma cuidado Para eu não fazer enquanto eu tô na tela Na parte aqui E foi Aê Ó Ó, cresceu outra Peraí, vamos explorar esse mundo Vê se tem mais coisa nesse mundo Tá bom Deixa eu pegar aqui vida Ô, meu Deus, um buraco negro Acho que não tinha nada Deixa eu ver, quer ver, ó Acho que eu não soco tão forte Cadê? Ó, nem vai, não Não, você tava conseguindo Não Ah, só passa Só quando você passa Deixa eu ver se você segura Não Ah, é mais ou menos Sei lá É Mas é fraco, né Que nem o seu Ai, tem aqui, ó Não dá pra ver aí Ah, deve ter um jeito Você chegar ali Vem cá, vem cá Vem cá, mas ajuda aqui Vem cá, mas ajuda aqui Aonde? Eu vou poder passar Pula, ó Te ajuda a pular Não, não, para, para, para Nossa, se você pular Eu não consigo dar outro pulo, entendeu? Não, buraco negro Deu Cuidado com esses espinhos O que é isso? Ué, você voltou É Aqui Não dá pra chegar ali, não Aqui, aqui, aqui Meu Deus, eu tô tonto Ah Eu tô tonto Tá caindo Sai Ah, boa, Lucas Eu não, tô dando Aí A gente entra aqui Uh Ih Ah, esse é aquele que tem que Deixa eu ver se eu consigo fazer Não, não vai lá Eu tenho que fazer assim Aí Ó Mas tem brava mesmo Tá no caído do meu Ih, ó Aí Aí Olha Ih, vai jogar pro mundo especial? Acho que é Ué, certo Ih, mas peraí Mas por que ele vai voltar? Vai voltar aqui Era só pra pegar Ah, tá Que susto Era só pra pegar aquela vidinha Ah, tá Que bicho é esse? Ih, tem um bicho invisível Esse é um coelho É Vou pegar ele aqui Aqui Não, não Para, para Não consigo bater Pega ele Aê Estrelas, estrelas Eu tô ajudando Falta, falta nove agora Cuidado Não, não tô Comparte a desidão Tá, e agora Como é que eu vou? Agora acho que é em cima Não sai a planta aí Sai ver aí Eu não sei onde é que é a planta Ah, então A gente, a gente Acho que passou Entendeu? Sim, eu entendi Aqui, ó Ai, tem a sustentação Pega ali, pega ali Ah, só tô falando que tem um tempo de cooldown Pra você poder gerar de novo Peguei, peraí Mas qual que é o mundo especial? Essa plantinha ou isso aqui? Eu acho que a gente não tinha ido aí Então a plantinha levava pra aí Entendeu? Mas a plantinha Ah, tá ali Eu acho que era isso Nossa, pega, pega, pega Boa Ih, caramba, Lucas Um chefe Eita Pegar aqui, ó Ali tem outro Vou pegar Olha só a mão Aqui, o que é isso? Pera, eu posto aí É uma planta Tenta ativar ela Tente jogar coisa nela Tente jogar coisa Tente jogar coisa Jogar Aí, ó Ah, eu sou mal Eu acho que você tinha que bater Olha só a mão Aí, ó Soca o rabo Ô, não, tá Aí Meu Deus É uma planta Ferrou Corre aqui Aqui, ó Pega aqui Eu não consigo atrapalhar ele Pega, pega Tô pegando Tô pegando Ali em cima Pegando Boa Agora, bate no rabo Pum Ih, pô nem uma malzinha Corre Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, estrela 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 Tô tentando Difícil controlar No ir era mais fácil Era só apontar Isso é meio Tô colando Ai, pega ali, pega ali Meu Deus Ai, não Arrei Tô tentando Não dá Não dá pra separar não Não chego Bate agora Tem outra plantinha ali Você viu Não, mas é só pra moeda Sei lá Se liberar três Sei lá que acontece Alguma coisa Acho que a gente não vai saber Não, dá sim Dá sim Eu acho que Só Não pega a estrela ainda não Tá Tenta derrubar Tenta derrubar Vê se não tem três Bate Não, bate Dá um pulo Pou Dá um pulo sentando Sentando Não Ué Não é possível Não adianta pulo sentando Tem que atirar Vê se tem mais uma Uma, duas Vê se não tem embaixo Embaixo, bem embaixo Acho que só tem dois É Só tem dois Então tá bom Pega a estrela Pode é mal Ah, ó Completamos a galáxia Acho que o mundo da galáxia É Acho que eu consigo uma estrela Dezessete moedas Ó Foi pro banco Duzentos e setenta e trem Essas estrelas É Star Beats Para as lumes Elas são as mais saborosas Dos petiscos Hum Deve ser gostoso, hein É Toda colorida Tá falando pra mirar E pegar Tá Tá falando como se tivesse Só com a telinha Mas não tá 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 falando como é que atira Agora Ó Tem que conectar Tá bom Vamos testar então Tem que apontar e jogar Vai dar comida Vai lá Pega você Ó Agora Alimenta ele Hum Ó Hum Deixoso Vamos falar que essas foram pagamento pela minha lição Você também pode atirar elas em inimigos Ou você pode utilizar para alimentar uma luma com fome Ah, legal De qualquer jeito Eu tenho certeza que a Star Beats vai te ajudar muito na sua aventura Boa Boa Então eu vou coletar todas Vamos lá Novo aí? É Não, a gente não tem Tem Ah, não É no quadrado, eu acho, né Não, é que Aí já foi São três mundos dentro de um Tá vendo? Tem três estrelas Ah, é? Então vamos lá Deixa eu ver Vamos lá voltar no mesmo lugar? Não Não, ele dá para selecionar Vai aparecer agora Ó Ah, olha Esse Mas Lucas Vamos fazer o seguinte Vamos deixar esse mundo para a semana que vem Tá bom, então Então é isso, pessoal Gostaram desse gameplay de Super Mario Galaxy? Quem lhe ver mais? Então comente aí embaixo Comente também em Dicas Para a gente jogar cada vez melhor E para ver todos os vídeos que já fizemos nesse jogo Aperte aqui em cima E se você ainda não baixou o nosso app Assista aqui em cima O vídeo que explica tudo o que o app faz Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão e tchau 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau 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 Tchau